Mais ostra. Toma graça. Ué, cadê aqueles filhos que só sabem sugar? Adoro. Adoro dar uma chupadinha à mãe, sabia? Só que eu sou uma pessoa muito consciente. Porque, assim, eu uso o carudinho reaproveitável. Depois de lavar, tá novo. Sinceramente, né, Sarajani? Olha, já eu adoro tomar direitinho na boca. Mas tu tá... Olha aqui. Vai tomar direitinho na tua boca, ela é uma tapa. Pra tá aprendendo a me respeitar, hein, cara? Ô, gente, mas tô falando do refrigerante, mulher. Que desce fazendo a Fagner. Fagner? Aham. Barbulhas de amor. Cara, que palhaçada, né? Pra que esse sotaque, gente, nordestino? É. Ô, gente, que sotaque? Ah, tudo pariu. Aposta que tem homem atrás disso, não tem? Ai, tá bem enganadinha que não tem homem atrás de coisíssima nenhuma, viu? Não, eu já fiquei. É meu crush. Quem que é esse? Esse é Gabriel, cravo e canelo. Vem, Gabriel. Quer ver um número de dança típica? Quero. Tá, e assim, e é sete, e é oito, e é nove, e é foi. Ferra! Que que é isso, mãe? Cavou a palhaçada? Claro. Cavou essa palhaçada? A minha mãe, ela nunca incentiva, sabe? Eu vou incentivo a pegar esse guarda-chuva e enfiar no teu olho, ó. Ai! Vai para ele. Vai para ele. Vai para ele que ela faça isso. Descubre. Você sabe dançar? Ah, vítima. Beijo, meu lindo. Geralmente. Esqueça no garoto. A porta do garoto. Ai, porra. Porra! 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 Meu Deus! Meu Deus! Pai! A gente se assusta de verdade! Ai, que susto, Britney. Olha, mãe, eu vou te falar um negócio. Eu estou muito cansada, sabia? Dá para ver na minha cara, né? Dá para ver mesmo. Essa cara de sempre, né? De cansada. Não, de feia. Britney, de onde saiu esse brilho labial? Esse batom é meu. Eu quero que você devolva agora! Ai, Maico! Só passei um pouquinho para dar uma reaçada no brilho dos meus lábios. Só que reaçar uma coisa que não é boa. Quer saber? Quer saber? Toma, enfia no... Olha! Tá? Egoísta? É caro. Olha, Maico, um batom e um copo d'água não se nega a ninguém, não. Olha aqui, ó. A dona do copo d'água pode saber onde é que você está? Ai, mãe, de novo? Tu me perguntou isso lá fora, eu te respondi. Tavam fazendo caridade. Olha, mãe, a caridade tá abrindo os meus olhos. Olha, mãe, pela roupa dela e pela maquiagem, eu acho que ela tá querendo abrir outras coisas. Eu só quero saber se da caridade teve que a fácil deixar a comida pra gente. Teve? Não, não teve. Por que não, cara? Tu quer que eu não tenha um filho pequeno pra me preocupar com comida com esses marmanjos? Com a graça de Deus que tu não tem filho pequeno. Tu já imaginou uma britezinha com a tua cara andando aqui com uma manga na mão, andando de um lado pro outro? Uma manga? É, ia ser o cão chupando manga. Eu tô doida pra dar uma chupadinha, sabia? Chupa manga, mãe. Mãe, eu tô com fome. Ih, mãe, a geladeira tá igual churrasco de pobre. Só tem a grelha. Mais ou menos. Que meu churrasco é de pobre, mas eu sempre coloco uma linguiça na minha grelha. Ih, gente, achei aqui um... Cutão! Achou cutão? Menina, esse armário tá cheio de cutão. Mentira. Eu vou limpar. Pode deixar que eu vou limpar. Tá bom. O que você tá fazendo, mãe? Ah, tô tirando meu leite. Tá empedrando. Misericórdia. Ai, que nojo! Ai, eu quero fazer canjica!